Cobriu É a mulher vinha É furduz Nesse avião é o furduz da porra né viado Não dá pra ouvir nada Tá geral ligando pra... Geral ligando Como assim eu não faço pra aqui um bot? Claro, só bot, sabia não? O cara aqui ó, 285 Tô indo lá matar Pegou, Gabriel? Não Opa, opa, opa Caramba Eu derrubo o ano, eu derrubei O cara finalizou o ano, eu derrubo ele Não sei O cara me matou sinistro Eu falei que é isso, gente Help me Corre, corre, corre Onde tá o cara? Fala pra mim Vem pra trás do caminhão, vem pra trás do caminhão Vamo morrer aqui, dá cove aí, Baraka Tá dentro dessa casa aí, Baraka, ó Colocada Aqui na frente, aqui na 3 andar aqui ó Foi um cara parecido Valeu, Gabriel Atrás é atrás, não é na igreja não Acho que a gente coloca atrás Bote ali no aberto Bote ali no aberto Agora eu dei tiro que eu chamei a atenção, hein Joguei na igreja sabe que eu tô aqui Botou meio discord não sei lá Já vem O cara O cara foi pra 300 O outro foi pra 300 O outro foi pra 300 Analisei ontem Analisei ontem Tô vendo ali na casinha ali Vamo lá mesmo onde você tá falando 75 75 75 30 também Nossa então é um monte mano Tô vendo Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem um cara aí Posição Jetson Posição Jetson Posição Jetson Baixo da igreja Vem, 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 Baraka, vem Tá aí embaixo Tá aí embaixo Tá aí embaixo Ele me matou Ele acabou de falar Ah, ele já vim, já vim, ele entra igreja, ele entra igreja Ele entra igreja, ele entra igreja Peguei um Ele tá falando no microfone, ele tá com o microfone aberto Acabou de falar, tem mais outro cara com ele Gabriel Ele acabou de falar, ele tá com o microfone aberto Olha lá, olha lá, olha lá Tem mais um cara com ele Gabriel, finalizou ele? Dá ai Bora, 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 bora Braja Bora, 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 bora Rapidão Ó Cara, vindo de carro, um carro vindo 2 carros, vindo de novo Vindo da Aqui, espera parar 1 e nantropa PQ Saf notificado Fique E aí E aí E aí E aí Tô vendo, tô vendo. Tô sem mira, velho. Fodeu, fodeu, fodeu. Faz smoke, faz smoke. Vai lá pra porta, vai. Faz smoke, faz smoke. Faz smoke e pega a porta também pra não poder passar. Ah, vai me secar, vai me secar. Vem, vem, vem. Abra a porta, abra a porta, abra a porta. Eu vou tentar entrar. Viado, mano. Os caras estão de carro, velho. SKS, tu é sniper, velho. Também não, vamos pegar eles. Vamos pegar eles pelo terceiro andar aqui pela janela que a gente tem mais cover, velho. É, red dot. Procura eles aí, velho. Achei. Nossa, o viado. Tem mais, tem mais, tem mais. É, cidadão, é, cidadão, é, cidadão, é, cidadão, é, cidadão. Sai, 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 sai. Cuidado. Eu também. Tem mais lá em cima, fã. Beleza. Boa. Bem. Boa, Gabriel. Tem que tomar cuidado com esses caras aqui. Mas calma, calma que vai ter mais um pra cima. Posso lá. O que você tá cortando, Gabriel? Hum? O que você tá cortando, Gabriel? Tá mal, né? Calma aí, você do Discord. Onde é o Gabriel? Passa a calma. 255. Não sei de onde eu tiro, não sei. É na gente. É em você? É, passou. Eu sei onde quer, Gabriel. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. O cara, nossa. Bora pegar a cara dele, velho. Tem status de carro. O carro foi louco. Vocês não tinham negócios. Estou vendo, estou vendo ali, Gabriel. Nem vi. Mano, ninguém nesse carro aqui. Vamos andar no pé, vamos andar no pé, vamos andar no pé. Água, água. É, é, é. Que sabe, velho. Tem 23 caras vivos. Eu já estou com 3 aqui, mano. Nós arrumamos uma treta boa aí. Dá para fazer umas 20 e poucas aqui, velho. Se partilha. E 6. Não, cara. Eu acho que é uma treta boa aí. Só a volta. Eu tava atirando aqui pra frente, Gabriel Ali no carro aqui, é 150 Na minha frente Nossa, acertei 3 tiros no cara, você vira, Gabriel? Eu ouvi o vermelho Mano, eu vou lá naquele negócio Ver se eles tem a mira, véi Ai, ai, mano, aqui na minha frente deitado, véi Filho da puta Caralho, que susto, mano Filho da puta, véi, te matou Era só ele, Gabriel Tava no automático, mano Eu apertei no mapa ainda, véi Fora, velho, na casa Mano, tá por aqui o cara Tá mais droga não, véi Não, tá bem Veja só um Vai tá aqui Não agachado, não faz barulho no mapa, não? Faz, pô Faz barulho no vídeo Faz menos no vídeo Descara, véi Eu cheguei aqui, o cara fazendo silêncio Descara, mano, meu Deus, véi Achei Boa Caralho 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 Naquele dia que cê tacou em mim, véi Por que pariu? Esse tava com fogo no rabo O cara só correu Ah, ó, ó, cara Ah, ó, cara Ah, lá Ah, lá Volta, desce mais, desce mais Aí, aí, porra Ah, lá, porra 150, 150 Aí, tem dois Tem dois Tem esse, tem mais um Por que não tá entrando na primeira pessoa, véi? Tá bugado, porra GG, porra GG, porra Boa 21 kill Foi de carro Pra começar a live, tá bom 21 kill, GG, clãzinho É noiiice Caralho, os caras entram em show Que velho, aquele cara correndo Pegando fogo Foi concentrado, porra Pra ganhar, galera Não posso perder partida, não Porque se não começa a perder ponto agora A partir do Partida do Platina já é foda, galera Obrigado